e é muito espertalhão tem uns cara aqui que é pior que os neutros lá do SQA que vinha uma matou maluca aí no meio do pelegue inteiro nós lutando ele batendo minério porra sacanagem é mamar recurso já falei compra boneco de 400k e vai para o continente pacificado você acha que você mata não não pode parar pode parar pode parar aqui ó todos os ouro de boi a partir de agora é teu você matar todo mundo todos agora se a gente matar você não pega mais nada nunca mais galera todo mundo liga todo mundo liga carniceiro aí vai todo mundo coloca o carniceiro não é você você sozinho tudo bem gente não te bater tem dois magos aí que vai te fumar sozinho um dois três bora para bater já tá no chão já já tá no chão e aí e esse aqui é nosso Megazord galera não eu tenho certeza se liga eu tenho certeza que ele falou vou colocar meu deck de Eva poderosíssimos 3700 derrubado 4155 de precisão sem o tesouro do lugar se trocar o tesouro é mais 90 4240 eu fico 45 precisão e até fugir e no druid é fugir seu alérgico e aí eu tô sem cura eu tô sem cura nossa mas eu e Maria que tá sem cura essa pt aqui vai ser foda porra e se eu pego o que eu nele e dou um foda fora 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 de bunda toma fora vou puxar vou puxar vou puxar puxar puxei eu tô com um pt cor pte com uma surra de bunda Nele a dele tá na live aí eu quero ver a cara dele tancando essa forma de bunda com uma pt-redão no pé de réis não caralho e pede reis não vai tomar sua curra de bunda e induca me induca toma 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 mix toma dois mil mil Miss pega aí pega toma toma quatro mil mano que eu percebi que até dentro da racheiras o pessoal é zero recurso todos 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 um salva um não salva um é tudo Zé recurso só que aqui o cabreço é mais puxado mas não deixa de ser Zé recurso ou é Zé recurso de torre ou é Zé recurso de server ou reclama que não queria ficar sei lá 10 bilhetes direto no pico porque né ele tem 500 bilhetes de pico foda-se eu tinha 500 também gastei tudo lutando lá contra Eternos eu cachei sei lá mais de 120 só para lutar não velho é sério é só reclamação eu já acordei puto predi que te veio falar comigo você tá aí eu já falei para ele ó não tô não eu tô reclamação nessa porra não vou nem entrar no discórdio tá maluco pessoalmente falar caralho acordei gente bom dia ó posso fazer um xpezinho olha nossa que gostoso word boys é nosso caralho não tá reclamando bom desgraçado do caralho da vontade de mandar tudo para os scams aí eu falo que o mania que vai para o escão o cara vira para mim e fala eu não vou telar não eu só telo quando eu tiver 340k próximo a telada eu já largo o mania aqui no time que pô é e vocês não sabem o bastidores do racha né eles só olha nossa lutam para cá e torre todo dia tem umas 10 reclamação torre 1 e 2 mamadores eu já percebi que quando tá no scan a galera não liga para reclamar quando pacifica geral briga por ele mas briga não briga também no scan no scan também briga porque no scan quando tava pegando baú meu deus velho que tinha um manita aí que pegava 6 baú todo dia apareceu um novo enquanto um pegava enquanto um cara pegava sei lá um eu na a conta do mania que peguei um azul eu olhava lá um bingo level sei lá 20 190k de power 6 baú isso quando eu não tenho os caras que só pega colorido né e o pior que o cara pega colorido todo dia hoje o dragon pt2 pega a lunula e que o dragon pegou vermelho do lado dele na pt2 tem o jay 271k tem o flash 270 tem o batto 265 você falou não vou pegar o vermelho é sempre assim cara eu não sei não se engane que vocês acham que a rachidas é diferente do time que não é não é diferente para jogar o pvp porque aqui o bagulho é louco mas na questão do recurso é a mesma coisa já reparei já aqui o bvp e aí